Baropeba, venho com a tropa do rato Se for dormir no curral na Baropeba, vai tomando de cima abaixo Tomando de cima abaixo O porradeiro na taxereca, porradeiro na taxereca O porradeiro na taxereca, com a tropa do rato Porradeiro na taxereca, bebê com a tropa do rato Radeiro na traxereca, radeiro na traxereca, não atrapa do rato Radeiro na minha xereca, radeiro na minha xereca Radeiro na minha xereca, radeiro na minha xereca Toma, toma, toma na xerequinha Radeiro na traxereca, radeiro na traxereca Com a tropa do rato, radeiro na traxereca Com a tropa do rato, radeiro na traxereca Com a tropa do rato Radeiro na minha xereca Toma, toma, toma na xerequinha Toma, toma, toma na xerequinha Então toma, toma, toma na xerequinha Toma, toma, toma na xerequinha